Meus amores, boa tarde com vocês, meninos e meninas. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lindeza que eu comprei lá em Cravinhos, né? E quero compartilhar com vocês. O vídeo vai ser bem rapidinho, mas eu vou mostrar pra você. Olha, minha violeta linda. Essa outra, que lindo, espetáculo, né? A cor dela é diferente. Ela é branca no meio, as pontinhas roxas. Olha que linda essa planta, meninas, meus amores. Olha essa orquídea, que espetáculo, né? Muito linda ela, né? Me apaixonei por ela. Olha que linda ela, tá bem cuidada. Olha essa outra, que linda essa planta, meus amores. Essa planta e essa eu não sei o nome, deixa aí no comentário. Eu já peço pra vocês, se vocês possam curtir e se inscrever no meu canal. E deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não, vai ser bem-vindo, tá? Olha aqui minha suculenta, eu não sei o nome também. Olha essa outra, que linda. Nas pontinhas dela é marrom e as pétalas dela são bem lisinhas, parecem um veludo. Olha essa orquídea, que linda, né? Um espetáculo da natureza bem pequenininha, com arte floral linda. Olha essa lá atrás, que linda essa flor, linda. Elas são de duas cores, rosa e branca. Essa aqui é roxa e branca. Essa também ela é linda, branca com lilás. Essa outra também é branca com roxa, linda. Olha essa também, que linda. Eu amo plantas de flores, né? Sou apaixonada. Olha essa que lindeza, essa planta. Olha as minhas pimentas, meus amores. Olha só, que linda. Olha. Olha as minhas lindezas, a rosa, rosa, rosa mesmo. Rosa vermelha, né? Que linda, que eu vou já plantar elas. Vou mostrar pra vocês outra pimenta, que linda. Olha só, meus amores. Ela é uma pimenta roxa, linda, um espetáculo, né? Vou mostrar pra vocês mais suculenta. Espera só um pouco, tá, meus amores? Olha aqui, meus amores, que linda. Essa aqui, olha essa outra. Tá com arte floral linda ali em cima. Lá embaixo dela, olha. Tá nascendo mais brotinho. Já comprei com brotinho, olha que lindo. Olha que lindeza essa daqui, olha essa. Bem pequenininha, olha. Olha essa outra. Meu Deus do céu, um espetáculo. Olha, meus amores. Tá vendo? Tudo isso, pra mim, é uma alegria maior do mundo, né? Ter que compartilhar com vocês, viu? Espero que vocês gostem, viu? Meus amores, inscrevam aí no meu canal. Isso é mais um vídeo que eu tenho a mostrar pra vocês. Das minhas novas plantinhas, meus amores, minhas princesas. Então, fica aí. Mais um vídeo pra vocês. Fica todas com Deus, tá? Até a próxima. Próximo vídeo, quando eu gravar. Meus amores, fica todas com Deus. Beijo, tchau.